Então pessoal, se liga no canal Sintra Pente Curioso pessoal Vocês estão deixando hoje já Boate azul aí, meu amigo lobo Essa música pode ser tocada em tom de Lá menor Em tom de Mi menor, em tom de Si menor Ou Ré menor, ou Sol menor Fácil no menor, Dó Tudo menor, tá? Baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo, cima Cimabá, cimabá Doente de amor Puro e remédio na vida noturna Com flor da noite Tem uma boate aqui nas zonas A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor desse mal do amor Na boate azul E quando anoitece Vai se acontecer No clorão da glória E os entregantes da vida noturna Se foram doido E a dama da noite Estava comigo Também foi embora E os cachorro dessa vez E a gente sai Já voce as portas Sozinho de novo Deve que sair Saí de que jeito Silêncio e o mundo Lembra onde vou Muito vagamente Me lembro onde estou Tem uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo nem lembrar Sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Da boate Aí vem pra Ré Sol Ré menor e B Pode ser Doente de amor No clorão É outro tom É outro tom Mi E Ré A flor da noite Tem uma boate aqui na zona A dor do amor Eu vou tomar o que a gente cura Outro tom Doente Subiu remédio na vida noturna Lá Com a flor da noite Tem uma boate aqui na zona Entendeu pessoal? Então essa música Ela é muito fácil pra pegar Então de Ré menor Então de Lá menor Então de Mi menor Vocês podem conversar Então de Si menor Então de Fá, Ceno menor Então de Sol menor De Fá, Ceno menor Quer dizer Fá Fá menor, Fá, Ceno menor Sol menor E Sol estendo menor E Dó estendo menor E Dó menor Toda ela vai dar A mesma coisa Em menor Ela começa em menor Pessoal deixa o like Se inscreva no canal Eu não estou vendo O pessoal está querendo Que esse canal se acabe Só pode Porque vocês não estão chegando juntos Então isso deixa a gente Desanimar Obrigado A todos que puderem ajudar E aí E aí E aí